Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri organizações Não, 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 não. O que você achou? O que você acha que você achou? O que você achou? Pode ser e porque vocês acharam. Sim, já falaram do jeito mas é um grande caminho. Você achou assim para você e a rapida, biga! Tem que acontecer e ir para a rapida. Você achou com aquele mito. No livro ou não. Eu não posso falar de nada. Eu não posso falar que você achou assim por mim! Eu não posso falar de verdade. Eu gostei que não é nem visitar. Eu gostei que falaram a todos eles. Eu vou te ver agora É um dia burguesque e o Obrigado.